Bom, hoje é dia 2 de março, é dia nacional do turismo e eu sou uma turista profissional. Eu amo viajar, gente. Quem que não gosta, né? Então, aí tem vários lugares. Muita gente me pergunta, Cláudia, pra onde eu vou? Eu quero fazer uma viagem internacional, eu queria conhecer alguma coisa fora do Brasil. Primeira coisa que eu tenho pra te falar é que o Brasil é lindo. E se você puder viajar pelo Brasil, eu acho que tem que ser a prioridade do brasileiro. O nosso país é lindo, é rico, é um espetáculo, né? Não preciso falar isso pra você, que você deve imaginar. Mesmo que você não tenha saído muito ali do seu pedaço, da sua cidade. Mas, se você quiser mesmo sair do país, eu vou falar pra você de um destino muito especial. É um lugar que fica pertinho da gente, cheio de história, com uma beleza natural muito bonita. E um lugarzinho bem transado, sabe? É Punta da Leste, no Uruguai. Eu estive lá e mostro pra você tudo em detalhes agora. Punta da Leste é um balneário e fica no município de Maldonado, a 120 quilômetros de Montevidéu, que é a capital do Uruguai. O nome significa Ponta do Leste e descreve a localização certinha desse lugar. É a extremidade oriental do Uruguai. A pontinha da Península marca a divisão entre o Oceano Atlântico e o Rio da Prata. Ah, e aqui tá o símbolo de Punta da Leste, Las Manos, do artista chileno Mario Rijasabal. Olha, esse é um monumento que foi construído em 1981 e desde então virou o símbolo de Punta da Leste. Todos os turistas vêm até aqui, brincam, tiram fotos com os dedos, escalam os dedos. É realmente uma parra. Essa escultura de cinco dedos parcialmente enterrados na areia também é conhecida como Monumento ao Afogado. E fica na Parada 4 aqui na Praia Brava. Ela também é conhecida como Monumento Los Dedos. Agora só um pouquinho de história sobre Punta da Leste. Punta da Leste foi fundada em 1829 por Dom Francisco Aguiar, um comerciante muito rico que começou a explorar essa região. Esse farol que você tá vendo aqui atrás é o farol de Punta da Leste, que foi construído em 1860 com a finalidade de orientar as embarcações que vinham pelo Rio da Plata e também pelo Oceano Atlântico. Ele foi todo construído com areia de origem vulcânica, por isso que ele tá aí, firme e forte até hoje. A parte banhada pelo rio é conhecida como Praia Mansa ou Praia Mansa, com águas mais escuras, ondas fracas. A Praia Brava é banhada pelo oceano. Ela também tem águas calmas, mas de vez em quando tem até umas ondinhas aqui. Agora, não venha com muita expectativa de encontrar o mar cristalino e águas quentes. Aqui é realmente diferente. Pra quem pensa que Punta da Leste é um destino só com muita sofisticação e luxo, a Praia Mansa prova exatamente o contrário. Aqui é um destino também pras famílias. Um destino pra você vir com seus filhos, relaxar, pode trazer sua geladeirinha, passar o dia na praia e aproveitar. São muitas atrações deliciosas que tem esse balneário. Não é à toa que essa cidade, que tem 10 mil habitantes, recebe todo verão cerca de 250 mil turistas. Punta da Leste, porque tá na ponta, venta sempre muito. O que é ótimo pra práticas de esportes como windsurf, kitesurf. Pra quem gosta de velejar, também é um prato cheio. A gente tá aqui no Porto e eu quero te dar uma dica. Mas, caro, já foi vir até punta. Se hospedar aqui, se alimentar gostoso aqui. Então, tá aqui, faz um passeio de barco. Custa aproximadamente 200 dólares pra 8 pessoas. E você pode conhecer a Ola Uruguaia, que é maravilhosa. Conhecer algumas ilhas que ficam próximas. Eu tenho certeza que vai ser um passeio inesquecível. Durante a temporada de verão, o dia é extremamente longo aqui em Punta. O sol nasce por volta das 6 da manhã e se põe só às 8 e meia da noite. A 13 quilômetros do centro de Punta do Leste tem a Punta Badiena. É uma ponta com uma atração imperdível. É aqui que se encontra a Casa Pueblo. E é esse lugar precioso que a gente vai visitar agora. Chegamos! Casa Pueblo. De fora ela já é bem interessante. Aliás, foi ela que inspirou o Vinícius de Moraes àquela música. Era uma casa muito engraçada. Vamos descobrir Casa Pueblo. Era uma casa muito engraçada. Casa Pueblo é um dos monumentos mais visitados do litoral uruguaio. É uma mescla de museu e hotel, construído aos poucos pelo artista uruguaio Carlos Paz Vilaró. Tudo isso começou em 1960. Esse casarão branco, na verdade, é uma obra de arte para a gente entrar e interagir com o cenário para lá de privilegiado. Eu quero a luz do sol, também quero o azul do céu no mar. Em Punta, não tem só praia não. A região da Península, localizada no centro do balneário, é exatamente o principal destino de compras. Aqui, a gente encontra a Plaza General Artigas, que é um lugar que abriga uma feira de artesanato típico da região. Uma feira que funciona durante todo o ano, cheia de coisas lindas. E no verão e feriados, há sempre um agito por lá também no finalzinho da tarde. Vale a pena entrar e conferir. Tem cada artesanato lindo uruguaio. Aqui, olha, a gente tem peças lindíssimas. É a escultura na Madri Pérola e no Avalone. Eu vou te mostrar a Madri Pérola. É uma peça como essa daqui. Na verdade, é um animal, né? É a casa que protege o animal. E é interessante porque as pérolas são formadas na hora da ameaça. Quando vem um predador, para se proteger, formam-se as pérolas. Essas marquinhas que a gente vê aqui foram de pérolas. E a gente tem até uma aqui pequenininha que estava crescendo. Coisa mais linda. O Avalone, que está aqui ao lado, também é conhecido como Caracol do Mar. Também é transformado através das mãos desse grande escultor. Tem outras peças lindas, originais. Madri Pérola Preta, por exemplo. Mas o interessante é que aqui a gente pode levar uma dessas recordações. já em formato de pingente, brinco, colar. Olha quanta peça bonita. Olha, eu achei uma ideia genial aqui. Muito criativa e ótimo para a gente aproveitar peças que a gente traz no coração. Que são relíquias preciosas, né? De uma forma diferente. Está vendo esse prato aqui? É uma porcelana inglesa. É um prato lindo, né? Aí você vai transformar essa peça. E você pode fazer várias para distribuir pela sua família em objetos pessoais. Colar, brinco, anel. É isso mesmo que o Daniel, que é um artesão aqui de Ponta do Leste, faz. Olha que coisa mais preciosa, gente. Que delicadeza. A porcelana se transforma em um objeto pessoal, numa joia. E o bacana também é que de repente, às vezes, você perde um prato, quebra um prato. Você pode aproveitar os caquinhos para transformar em joias. Olha, é claro que não vai faltar tricô, né? Aqueles mais pesados mesmo. Aliás, apropriados para o inverno aqui em Ponta do Leste e em todo o Uruguai, que é bem intenso. A gente encontra os ponchos, aqui os casacos. Olha que bonitão esse, com bolso, uma gola diferente. Mas tem também as peças de verão, as blusinhas mais leves. E por aí vai. O legal é você vir com o tempo, passear, experimentar. O legal é você vir com o tempo, passear, experimentar. Gostoso, né? É bom passear, que lugar lindo. Vocês viram isso, artesanatos? Gostou? Então, tem artesanato agora. Segura aí que você já já vai aprender muito. Você que ama artesanato, eu tenho certeza que você vai gostar, viu?